Deixa eu te falar aqui, ó, o Nós Por Nós canal depositou 10 conto aí pros pobres aí, falou, salve panelaço, salve ferrés, logo menos fugitivos aí da Fema na pista. É, é o nome da minha banda aí. É o nome da minha banda. Nós Por Nós aí é o selo que vai estar junto com nós também, é um ralé, é Zed, é um nome difícil da porra também do selo, esses selos punk tem um nome difícil da porra, e esse canal desse mano é da hora também, mano, desse canal aí. Que porra é a cara que eu vi que tem o Boca, vamos fazendo um rock, cara, qual é que é aquela parada lá? Então, mano, eu tava, um dos meus sonhos aí, depois que eu fiz a Porco Ovelha, as coisas eram, eu queria voltar com a banda, porque eu tive uma banda em 1995, né? E as bandas aqui na Zona Sul de punk, elas são tudo baseadas nas bandas finlandesas, tá ligado? Que aqui o finlandês pegou forte, Ratus, Ristetite. Funeral Punk, mano. É, mano, que canta lá em português, né? É. Caos 64. Caos 64. Então assim, mano, uma par de banda foda, que se baseou nas bandas finlandesas. Aí, mano, eu montei uma banda em 95, e ensaiava todo dia, tá ligado? Com os caras que eram do extremamente irritante, que eu já até falei pra você aqui, deles, né? Num outro programa. Que é uma banda punk também. E ensaiava com eles, tá? Com o Bil, com o Jacó, e o Celso, que era na guitarra. E ali a gente gravou algumas músicas. Passou os anos, eu fui pro movimento rap, fui pra literatura, criei a ideia da literatura marginal, pá. Mas sempre fiquei aqui na mente com o movimento punk, que é algo que eu sempre escuto. E a minha ideologia veio do punk, tá ligado? Tudo que eu faço, o desenvolvimento da minha marca, tudo veio do punk. E aí o hip hop me ajudou depois a criar outras dimensões de ideologia, mas eu fiquei com essa coisa do punk. Aí tentei montar uma banda três anos atrás, foi difícil pra caramba, eu peguei uma parte de cara que era bem intencionado, mas você tá ligado? Banda é foda, mano. E aí depois do Covid eu falei, mano, eu vou ligar os caras pra ver uma banda, fazer uma música. Aí escrevi a letra, tal, a letra que não cabe até no rap, porque é letra anti-igreja, anti-pátria. E eu falei, eu vou fazer assim, porque eu acho que é isso que tá precisando agora, tá ligado? Reafirmar esses valores antinacionalistas e tal. E aí peguei a letra, tal, falei, mano, vou convidar quem primeiro? Aí, mano, fui ousado, falei, vou ligar o Lúcio Maia. Um amigo meu, o Fabiano, o Lula, ele consertava computador pro Lúcio Maia, que nós só conhecemos os caras pobres aqui, né, que trabalham com os caras. Aí o Fabiano é um cara da hora, ele consertava computador pro cara, ele falou, mano, eu conheço o Lúcio Maia. Eu comentando com ele, o Lúcio Maia, eu conserto o computador pra ele. Eu falei, mano, fala que eu queria falar com ele. Mano, ele me deu o telefone dele, eu liguei e falei, mano, eu tô afim de fazer uma banda punk finlandesa, com a ideia de finlandês, mano. Pedrada. Aí ele falou, viado, eu tô esperando um som pesado já faz tempo, mano, que eu quero fazer. Aí, bom, consegui ele. Falei, puta, consegui um nome da hora, meu cara é pesado, nação zumbi. Porra, foi parte da primeira formação, né, mano, do Sofly. Falei, agora eu consigo os outros caras, que eu já tenho um cara foda, vou conseguir os outros. Aí eu tava vendo os seus trampos, do nada eu tava vendo um show ao vivo. E aí tava o Boca tocando, mano, agressivo na bateria, tá ligado? É um show que você tá até... Todo show você tá de bermuda, aí não vai dar pra lembrar, mas é um festival. É um show da hora, era o último calça-compensão, o último bermuda. É, mas é um festival que tem uma outra banda na frente ainda, cantando, bem longe, um outro palco. E você tá num palco com vocês lá, cantando. Aí eu peguei e falei, carai, esse mano é agressivo, mano. Eu vou pegar o que é esse cara? Aí eu fiquei olhando a discografia do Rato, tava lá, o Boca. Aí eu comecei a seguir ele na internet, mandei uma mensagem, ô, mano, eu tô montando um projeto. Ele falou, tô dentro. Aí eu falei, pô, então vamos trocar ideia. Aí até falei pra você, ô, João, não leva mal não, tal, que só vou levar o Boca um pouquinho, só uma música. Aí, o Boca foi muito da hora, tá ligado? E aí depois o Formigão, mano, do Planet. Então, porra, juntou três bandas foda, né, mano? Planet Ramp, tá ligado? Nação Zumbi, Rato de Porão, pra eu como vocalista. Olha a moral do boneco, tá ligado? Então eu fiquei mó contente. E a gente entrou no estúdio, já gravou a primeira e tamo gravando agora sexta-feira, amanhã, tamo gravando a participação do Badaui nessa música. Ah, que legal. Tem um clipe aízinho, um clipezinho aí, vamos lá assistir. Põe aí, João. Amor e louvor, eu vou cancelar minha fé. É bom, cara. É bom. Mas eu sabia que você tinha que gritar mais, cara. Mas, viado, eu vou falar que você minha voz foi até ali. Eu saí totalmente ferrado do estúdio, porque eu cantava sempre até rap, né? Mas... É, o rap você fala com a sua voz quase normal, né? Sim, quase normal. Só que esse tipo de sons tem que gritar, eu acho, cara. Sim. Não, mas eu gritei mais. É porque aí ele pegou um frame. Nós não podemos revelar tudo, né? Então nós pôs um frame assim, mais leve, mas tá mais gritado, assim, mais esganiçado. E, assim, foi louco, porque eu fiz vários raps, soltei na internet, no Spotify e tal, nas plataformas digitais. Mas quando eu soltei o som antigo dessa banda, lá de 95, o bagulho subiu os views mais do que meus sons rap, tá ligado? E aí eu falei, pô, mano, eu acho que eu tenho mais a cara mesmo o punk mesmo, os caras me veem mais doido. Porque minhas palestras... Mas nada, tem tudo a ver, cara. É, tem tudo a ver. E, mano, tá sendo um prazer, assim, você sabe, estúdio é foda. E os caras, mano, mó gentil, tá ligado? Eu fiquei, assim, impressionado com... Eu precisava ver ser humano legal perto de mim de novo, tá ligado? E foi muito bom. É bom, né, cara? gravar uma pré... Uma pré do Novo Ratos, né? Os caras, tudo do nada... Quer dizer, nós estamos aí desde 2014 sem gravar nada. Sem fazer nada. Fizeram uma pá de show, né? E agora os caras me apareceram com 12 músicas, assim, ó. Tá aí, ó, se vira. Eu... Caralho, que susto, cara. Ah, merda. Mas você compõe pra caramba, né? É, aí eu fui lá, velho, no estúdio lá e vi, meu, que umas putações, cara. Os caras... É, mano. Me surpreenderam bastante, cara. E o Ratos, por causa dos seus corres de sobrevivência, eu sempre entendi isso, posso estar errado, mas por você ser humano sobrevivência mil graus que nem eu, a gente nunca tem tempo de ser importante num bagulho só, tá ligado? Então, assim, o Ratos é o bagulho mais importante da sua vida, mano. E eu vejo que você faz ali, mas não tem tempo que nem os caras trabalham a carreira o ano todo, né? A gente trabalha 15 dias, tá ligado? E o resto sobrevive, mano. E o resto sobrevive, mano.